E para terminar, um incentivo aos produtores culturais do Brasil inteiro e às instituições culturais também a inscreverem seus projetos. Nós vamos abrir a seleção 2010 do Programa Petrobras Cultural no final de abril. Vai estar no nosso site o formulário de inscrição, as instruções, os regulamentos. E a gente recebe muitos projetos do Brasil inteiro. É claro que muitos ficam de fora, muitos bons projetos ficam de fora. Mas é importante inscrever seu projeto. Uma coisa interessante também é que toda a seleção de projetos do Programa Petrobras Cultural é feita por comissões de seleção externas à companhia. A companhia convida para participar de cada área pessoas especialistas em cada área. Quem julga os projetos de música são pessoas de música. que em julgos de cinema são produtores, diretores, distribuidores, críticos, pessoas da área acadêmica, pessoas com o perfil mais variado possível para que o olhar seja o mais generoso possível sobre a amostra que a gente recebe. Essas comissões são trocadas a cada ano para que justamente os projetos tenham o máximo de possibilidade de ser entendidos, de ser absorvidos e deviam ser contemplados. Então, boa sorte a você, proponente de projeto cultural, instituição cultural. Estamos esperando o seu projeto em abril.